Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso de Linux Software Livre. Meu nome é Felipe, vou ser seu orientador durante esse curso que vai ser apresentado para vocês. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que esse curso já foi dado e ele vai ser apresentado de uma forma bastante parecida com o que já foi feito. O que eu imagino que a gente possa fazer primeiro é não começar diretamente falando sobre Linux Software Livre, pois eu imagino que nem todos saibam até mesmo algumas coisas básicas de informática ou computação. Então eu decidi criar para a gente uma primeira aula ensinando informática básica, alguns recursos falando sobre memória, discos, pensamento e tal. Uma boa parte do que vai ser visto aqui vai ser útil na apresentação do curso e vão ser coisas assim, dependendo da situação, bastante simples, principalmente para quem já conhece essa área. E caso vocês queiram continuar e pretendem fazer uma máquina virtual com Linux ou até mesmo inserir com o seu sistema operacional base, vocês vão precisar saber desse tipo de informação para apresentar a vocês como que é o curso. Então essa primeira aula vai ser basicamente nivelamento computacional. Na aula seguinte a gente vai demonstrar como que seria, como vai ser o curso apresentado. Bom, começando a aula que a gente pode fazer, a primeira peça que a gente pode apresentar para vocês é a placa-mãe. Não tem muitas surpresas, basicamente a maioria das pessoas sabe ou já viu uma placa-mãe. ela é a parte central de um computador e ela simplesmente é uma placa. Fibra de vidro que junta todas as peças do seu computador, suas placas de expansões, placa-mãe, processador, memória, discos, ela consegue fazer essa junção interna e esse gerenciamento para a gente, para ficar mais fácil de entender. Na placa-mãe nós temos a BIOS e ela é um chip que está embutido na placa-mãe que controla a iniciação dela. Muita gente já deve ter visto a American Megatrend, se não me engano, que está aí no caso esse chip antigo, de 1992, mas ela é um sistema básico de input-output da placa que existe. Para quem não sabe, não é só o sistema operacional que tem no computador. Se você não tiver nenhum instalado e querer ligar o computador, você consegue acessar ele, porque a BIOS já vem embutida na própria placa e permite o acesso a gente a fazer controles para muitos usuários avançados e outros básicos, como por exemplo, escolher qual é a frequência de memória, escolher qual é o disco que a gente inicializa primeiro, se tiver maior sistema operacional, obviamente. Tem um monte de coisas, tem BIOS mais modernos que até permitem acesso ao mouse, com várias opções. Isso aqui que eu mostro para vocês agora é a placa-mãe. Ela é bastante antiga já, se não me engano é uma X99, é um processador de servidor da Intel. E então, o que eu posso mostrar para vocês? Ah, aliás, por sinal, eu estou gravando ao vivo, então se eu quiser tirar meu webcam para demonstrar alguma coisa, eu posso fazer isso, se estiver atrapalhando. Essa vai ser o modelo mais básico de desktop de placa-mãe que a gente vai poder acessar. Ela tem aqui no painel lateral os conectores da traseira do computador, que são USBs, entrada para áudio e vídeo, bastante coisa. Tem placas-mães com mais de uma entrada para vídeo HDMI, display port nas mais modernas, por exemplo, entrada Wi-Fi e por aí vai. Aqui nós temos essa placa-mãe de servidor, então nós temos dois conjuntos de canais de memória RAM, que são essas memórias aqui. E temos além dela a PCI, são as que a gente mais pode se concentrar nessa hora. Essa aqui é a PCI Express, onde vai a placa de expansão de vídeo, a GPU. Aqui temos alguns conectores, nada muito fora do padrão, que são os conectores de 12 pinos para alimentação da placa-mãe. Esse aqui, por exemplo, com o sistema mouse ao processador, os conectores de 8 pinos do processador. Na verdade esse aqui é 24, eu falo 12 porque é 12 em um lado só. E alguns conectores aqui, por exemplo, de SATA, no painel frontal, isso daí quando você acaba mexendo muito no computador, você acaba decorando. Mas é importante que vocês tenham alguma ideia, pelo menos de funções básicas, de como ela funciona. Bom, memórias. Nada fora do padrão assim. Você já se perguntou, por exemplo, uma pergunta muito básica. Quantas memórias você tem no seu celular? Você deve estar imaginando, algumas pessoas devem estar imaginando uma quantidade min muito alta ou muito baixa. E se você provavelmente imaginou 32, 64 e 128, bom, sinto lhe dizer, mas você está errado. Porque essa pergunta é feita propositalmente para induzir o erro para quem não conhece. Porque são dois tipos de memória diferentes. Você deve estar pensando em memória de armazenamento e não memória. Memória, que é o que a gente mais precisa saber, que é de acesso aleatório, que é essa aqui que vocês estão vendo nesse slide. E ela é basicamente uma memória volátil, ou seja, quando acaba a energia dela, tudo que está dentro dela é perdido, mas pode ser criado de novo. Ela permite acesso dela em qualquer parte, em qualquer região dela, desde que esteja ligada. Por isso que ela é volátil, é bastante bom para acesso rápido. É uma placa de expansão, que fica literalmente com chips de memória, por isso é memória. E ela fica ao lado do processador, para ter um acesso mais rápido a esse tipo de informação e bastante coisa. Ela é mais rápida, como vocês podem ver aqui, do que os HDs, DVDs e pendrives, pois ela é uma memória não física. Ela não tem partes físicas, que nem o HD, que é um disco rígido girando literalmente. E ela pode guardar instruções do computador, do processador no caso. E também, além dessas instruções, ela pode guardar outro tipo de arquivo mais pesado, que não podem ser alocados no disco, senão o tempo de acesso vai ser muito grande. Na memória, a gente tem dois tipos de memória. Hoje em dia, os mais modernos que vocês vão achar é DDR. Tem uma diferença, vocês podem ver que o SDR tem esses pinos, esses dentes aqui para fora. Os DDR, vocês já podem notar que elas já são diferentes, elas já estão embutidas na placa. A diferença básica é que o SDR é um controlador de memória que só tem apenas uma leitura por ciclo. O DDR tem dois. Como assim? O DDR consegue ler, escrever e ler ao mesmo tempo. Então, ele dá input e output. Ele faz as duas coisas. Que é determinado, é limitado pela frequência dele. Se você tem uma memória, por exemplo, e o acesso dela máximo é 2.400, que a gente fala megahertz. 2.400 megahertz, você vai ter 1.200 de escrita e 1.200 de leitura. 1.200 de input e 1.200 de output. Ela consegue dividir isso. Então, se você tem duas memórias, por exemplo, de frequência igual, obviamente, você vai ter 1.200 de uma, 1.200 de outra para poder ler e 1.200 de uma e 1.200 da outra para poder escrever. Aqui a gente tem uma demonstração de um chip de memória. Bom, ela acho que é de notebook, sim, é de notebook. Temos algumas informações que podem ser lidas no próprio chip. Por exemplo, aqui a gente pode ver que a marca dela é Samsung. Só existem a Samsung e a Micro, né? Que são as fabricantes do chip de memória, não do conjunto da peça inteira. Temos que ela tem 4 GB de RAM, né? O conjunto inteiro da memória tem 4 GB. PC3, quer dizer que ela é DDR3, né? De notebook. Aqui temos o CL, que não é nada que a gente deve focar. Que é o CL11 aqui. Mas o que a gente pode tirar de uma conclusão interessante é que, por exemplo, esse corte aqui, que existe na placa, é para diferenciar o tipo de DDR, pois tem muita diferença de velocidade, então é mais fácil. O que eles tiveram a ideia de fazer? Cada tipo de DDR, 1, 2, 3, 4, até o 5, que na gravação desse vídeo é mais moderno, eles ficam em posições diferentes desse corte. Por quê? Para você não encaixar uma memória DDR4, por exemplo, num slot DDR3. Não funciona, porque a posição da abertura é diferente. Aqui a gente tem os chips, esses são os chips de memória. A gente pode fazer uma conta básica aqui, por exemplo, que como esse chip inteiro, esse conjunto inteiro tem 4 GB, 1 GB são 1024 MB, mas a gente pode arredondar para 1000 para ficar mais fácil. que nós temos esse chip, que cada um deles contém 500 MB ou 1,5 GB, você pode tirar isso simplesmente calculando que, como esse aqui é 1,5 e esse aqui é mais 1,5, então juntando dois a gente tem 1 GB. Então, com 8 a gente vai ter 4 GB, cada um custando 1,5 GB de memória. Temos a memória cache, é um outro tipo de memória. Ela é uma memória que fica no processador e ela tem subníveis. São 3 níveis de memória cache que a gente tem. Ela é uma memória, mas a memória cache acaba sendo mais rápida, porque de uma forma geral ela já está mais, como é que eu posso dizer, embutida no processador. Então, como ela já está fazendo, ela já está tendo essa diferença de níveis, por exemplo, a gente tem o cache 1, que fica em um nível específico, o 2 e o 3, e quanto mais esse nível, quanto mais perto do processador, mais rápido acaba sendo a memória. Nós temos a memória de swap também, que é uma memória muito lenta, muito lenta mesmo. O que a gente pode diferenciar dela para as outras memórias, é que essa memória cache, quer dizer, memória swap, ela pode ser usada em basicamente qualquer situação operacional, mas o que ela faz? Geralmente a memória swap é usada quando você no computador não tem mais memória sobrando. também. E então o que ela faz? Ela pega uma parte do disco, que você pode definir, no Linux também, geralmente ela pega essa memória de disco, que não é memória RAM, é memória ROM, que é memória de disco, e transforma ela, faz a paginação dela, e com isso ela pode usar aquilo como substituta de uma memória RAM. O problema é que como ela está em disco, em disco físico ela vai ser mais lenta, ela ainda vai ter que passar pela transferência dos cabos, do cabo SATO, por exemplo, se for um disco de HD, então ela vai ser mais lenta, entendeu? No caso, nós recomendamos isso só em uso de emergência, ou quando ele não tem algum de processos tão importantes assim. Um exemplo que a gente pode dar aqui, não tem nada aqui, vou poder tirar a câmera pra mostrar pra vocês. O tipo de memória que a gente tem, que eu vou falar ainda dos registradores, que basicamente o disco rígido, ele é uma memória com uma velocidade muito baixa, mas tem um custo bem menor. E nós podemos observar que quanto maior a velocidade da memória, maior o custo que a gente tem e o tamanho é menor. Tanto que se você comparar uma memória cache de processador, por exemplo, dos mais modernos, nós temos aproximadamente 8 ou 16 MB, mais ou menos, de memória cache. Na memória RAM, nós podemos ter 4 GB, 8 GB, 16 GB ou bem mais do que isso, que são muito maiores de espaçamento. Bom, nós temos o processador também, é uma peça central muito importante do computador, ela é a unidade central de processamento e ela que vai informar pra placa-mãe onde necessariamente ela tem que determinar cada informação, ela é uma ponte pra todos os componentes também. O processador, ele consegue através da frequência dele, que é medida, como vocês podem ver em hertz, a capacidade de informação que ele pode ter ao mesmo tempo. Geralmente essa frequência é variável, dependendo do quão necessitário você está de alguma informação. Por exemplo, quando você está em idle, o processador que a gente chama, que é quando você está com um computador sem fazer nada, sem nada aberto, a frequência é muito baixa, só pra manter o processador ativo e pra economizar energia. E quando você está fazendo algo muito pesado, por exemplo, na gravação desse vídeo, ou até mesmo jogar um jogo, usar o Blender, que é o aplicativo gráfico, ele demanda mais processamento, então o clock dele vai subir. Nós temos os cores. Os cores são basicamente, como é que você pode imaginar? Mais pessoas dentro do processador, por assim dizer, ou mais funções que ele pode ter. Pois quanto mais cores nós tivemos no processador, mais funções nós podemos dar pra ele, mais trabalho a gente pode dar pra ele. Pois um processador que tem um core só, ele não tem uma capacidade tão grande, pode até ser mesmo hoje em dia, por exemplo, que ele não rode nem o sistema operacional. E enquanto isso, processadores mais básicos que você comprar hoje em dia, vão ser pelo menos quad-core ou até mesmo octa-core. Então consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo, pois eles conseguem distribuir essas tarefas. E isso gera calor. Então o processador tem que ter uma potência, né? que era medida em watts. E quanto mais pesada a carga que a gente faz pra ele, maior o consumo dele. Então nós temos que ter um sistema de arrefecimento, na verdade, melhor, com uma qualidade melhor, seja ele um air cooler ou até mesmo um water cooler. Você precisa disso pra poder fazer a refrigeração. No caso dos notebooks, por exemplo, geralmente eles tendem até uma temperatura maior, já que o espaço de compressão é maior dentro do dispositivo. Bom, aqui a gente vai falar dos discos rígidos. Nós temos alguns fatores que limitam, na verdade. Lembrando a vocês que os discos também têm uma memória. No caso, por exemplo, os SSDs, que são discos mais rápidos, eles também têm chips de memória, mas são diferentes da memória que eu já ensinei pra vocês. Pois uma é de armazenamento, que é esse aqui, e o outro é uma memória volátil. São duas formas diferentes de apresentar uma mesma função de chip. Bom, vocês têm que imaginar, no caso do disco, que ele é mais lento das memórias, então ele realmente demora mais pra esse tipo de coisa. O que vai depender da memória dele é a latência rotacional do disco, também do cabeçote, a velocidade com que o disco roda, então ele tem uma limitação relacionada a isso também. A fragmentação do disco é algo bastante importante. Não se incomode tanto assim com isso. De tempos em tempos, por exemplo, o próprio Windows, ele acaba fazendo uma fragmentação, uma desfragmentação no caso. E no Linux isso basicamente não acontece, mas eu vou explicar porque. E o que é essa fragmentação? O que ela é? O que ela ocorre? Bom, quando você está colocando programas, você pode, como eu tomei o exemplo dos livros aí, você está fazendo agrupamentos de livros na sua estante. E você tem uma estante que você tem que colocar os seus livros, você coloca lá os seus livros em ordem, correto? Então, nós temos a colocação dos livros. Só que, possa ser que durante a colocação dos livros, exista um espaço ali que você não consegue colocar o livro. Então, o que o Windows procura fazer, por exemplo, é colocar o livro na próxima área que dê para colocar esse espaço, entendeu? E ele vai fazendo isso. O problema é que se você tiver outros aplicativos que decidam fazer isso, você vai acabar, como é que eu posso dizer? Colocando informações de um dentro de informações do outro e acaba criando uma lambança dentro do próprio disco. Para o computador, isso não vai fazer muita diferença, pois ele sabe o que é cada arquivo. Mas, na hora da leitura, ele vai ter que ficar pulando partes, pois não é aquela parte que é de interesse dele ler naquele momento, né? Agora, o Linux, ele funciona de forma diferente. A locação dele, sempre que ele vai colocar um arquivo, ele coloca de uma forma com que tenha um espaço vazio, por assim dizer, no final. E isso permite com que, caso tenha alguma alteração do arquivo original para mais, por exemplo, ele consiga colocar isso sem afetar os outros arquivos que estão em volta dele. Isso é bastante interessante. O formato de sistema de arquivos do Linux é XT4. O formato de arquivos que ele formata, né? Nós temos, por exemplo, no Linux o NTFS. É bastante simples, não é algo complicado. Em placas de vídeo, bom, eu diria para vocês que é uma placa de expansão básica. Tem até mesmo já embutida no processador, nos mais básicos. Da AMD, hoje, nós temos os Ryzen, no caso da linha G, que tem no final G, que elas têm vídeo integrado. Mas a ideia central é a gente colocar uma placa de expansão naquele slot PCI Express que eu já mostrei. E a função dela é gerar gráficos 2D e 3D para você ter uma área de trabalho, apresentação, renderização, esse tipo de coisa. Ela literalmente funciona como uma placa de expansão. Quanto mais caro você conseguir ter uma, ou colocar melhor o desempenho dela, obviamente. Só que isso deve ter uma demanda, né? Nós temos um limite de energia, chamado TDP, que essa placa pode consumir no PCI Express. Que, se não me falha a memória, é de 75 watts. E esse limite existe. Ele pode ser facilmente batido se você tiver uma placa de vídeo com um conector de energia extra, ou até mais. Mas o interessante é que nós temos também a largura de banda. Pois existe um limite de quanto de informação a placa de vídeo pode passar para a placa-mãe. E isso está o conector do PCI Express que está inserido na placa-mãe. Geralmente, vocês podem ver na imagem aqui. Eu vou até me tirar aqui um instante. Que é o PCI Express 1.0. Aqui nós temos o... Igualmente, isso aqui é 1.0, né? Nós temos o de 4 linhas, o de 8 linhas e até os 16 linhas. Eu já vou explicar o que são essas linhas aqui no próximo slide. Bom, imagina que você tenha uma estrada. Nós temos uma estrada. Como que... Se você está tendo um engarrafamento, como que você passa por um engarrafamento? Como que você diminui o engarrafamento? Bom, a gente pode colocar uma pista com velocidade maior. Então, os carros vão passar mais rápido, né? Ou aumentar a quantidade de pistas. São duas opções diferentes. Nós temos nesse caso, por exemplo, a versão do PCI Express. Ela vai aumentando a quantidade de gigas que ela pode passar, né? E a quantidade de linhas aqui, x1, x2, x3, x4, por aí vai. São a quantidade de pistas que essa estrada teria. Então, se a gente pode tirar uma lógica disso, por exemplo, que nós temos um PCI Express 2.0 com 16 linhas. Se nós temos 16 linhas com 8 gigas de transmissão máxima de dados, então, obviamente, se a gente tiver 4 que é metade... 8, na verdade, 8 linhas que é metade, nós temos 4 gigas transformando. E por aí vai. Se temos 4 linhas que é metade de 8, nós temos 4 gigas. 2 gigas, na verdade, aqui ó. Ali é outro. E por aí vai. E é só por esse gráfico que você já consegue ter uma ideia de noção fazendo a conta, né? Na indústria de mercado, nós temos hoje em dia duas fabricantes de GPUs, que é a NVIDIA e a AMD, que são as principais desenvolvedoras de placa gráfica que a gente tem hoje. Os chips são desenvolvidos pela TSMC, né? Mas o projeto inicial dos chips são da AMD e da NVIDIA, que também fazem outros segmentos. A própria AMD, por exemplo, está na linha de processadores. a ideia da placa de extensão gráfica da GPU é você conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, tanto com renderização gráfica, trabalho, jogo e por aí vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí